A cerimônia de batismo Por mais um ano, doutora 29 anos, por mais um ano, a gente vem cumprindo A nossa missão de festejar com a senhora E esse é o primeiro ano que a gente está A presença da nossa cidadania É muito difícil fazer a gente Porque, doutora, ela aqui foi formadora de subúrbio E é uma missão muito difícil Para a continuidade do trabalho disso Desde já, eu agradeço Seu apoio que a senhora tem dado para a gente Para o nosso poder Para a nossa preservação Para a nossa supermície Porque a cultura não é fácil A criatura dele já, eu agradeço Conte com a gente A gente tem a vida da terra Nós estaremos juntos Nesse dia, nós caminharemos Juntos e linda com o mundo Eu quero agradecer que ele já Todos os brinquedos E as pessoas que Diretamente e diretamente A minha orquê A comunidade aqui da Coado Porque isso aqui não tem um bom trabalho Só um trabalho muito grande Para o povo, muita gente Aqui o Serra Neto Aqui o Veneiro, aqui o Veneiro, aqui o Veneiro O Veneiro, aqui o Veneiro, aqui o Veneiro Não vou esquecer de ouvir Eu estou com poucos, como veneiro Para este caminho Para esta hora Vinte e nove anos Vem aqui Esse é o Veneiro Tá certo? Tá certo? Freio Vem aí Para o início A gente vai fazer A sua palavra A sua palavra A gente vai fazer A sua palavra A sua palavra A sua palavra A Neval Faça a palavra aqui São dois bois Tem que ter uma padrinha e um padrinho E aqui também tem que ter uma padrinha e uma padrinha O Veneiro Aqui, ó Nosso boi, doutora Nosso boi 2022 Esse aqui É A sua vez A senhora e o Veneiro A sua padrinha e uma padrinha E aqui E o Veneiro Você, com o Veneiro E ainda tem Mais um greco com a gente Então vamos lá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Boa noite a todos Pais e brilho O Senhor esteja convosco Em nome do Pai, do Espírito e do Espírito Santo Tudo que Deus criou E mantém na existência Todos os acontecimentos Que Ele coberta E as obras dos homens Quando doas E conduzem ao bem comum Tudo leva o coração E a voz dos crentes A bem dizerem a Deus A origem E o ponte de todos os bens Com esta vez Queremos provar Nossa fé E todas as coisas Que o problema O problema As pessoas Que nos levam Para manifestar E da poderza E da glória E da graça E da glória Como é a cultura Como é a cultura A vida E daquilo Que nos levam A liga Para atender Então vai A que o Deus Então vai Porque antes Nesta vez E a parte Agradeceu A qual é o Senhor Essa manifestação Que a Terra E a Terra E a Terra E a Terra E o que pode Aparaná Desta cultura Amém. Amém. Está te procurando? Tem que ficar ralado, ele está esperando ali, assim. Pedir, está lá. Ele não tem não. Amém não. Ah, tá. Fazemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensina. Pai nosso estás no céu. Amém. 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 Vamos. Amém. Peçamos também a proteção e a intercessão de Nossa Senhora e a Santíssima. Árvore Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, as mulheres. Bendita o público do vosso bem, Jesus. Santa Maria, nome de Deus, ao bairro a nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão à terra, na vida, na perfeita do seu povo, abençoe-vos Deus como poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. 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 Pai, Filho, Espírito Santo.